Aqui hoje, eu creio no Senhor Jesus Cristo, que ainda vai ter mais alguém aqui que vai dar um passo para o Senhor Jesus Cristo, que vai aceitar o Senhor Jesus como o seu único e verdadeiro Salvador. O verdadeiro amigo que nós temos é o Senhor Jesus Cristo, em toda e qualquer situação que está junto conosco. Está com a oportunidade a Levita Mônica Alves. Glória a Deus. Vamos fazer essa oração junto, igreja. Deus é fiel. Amém? Ele é grande, Ele faz. Aleluia. Ele ama cada vida que está aqui, tem história na vida de cada um. Vocês são especiais, viu? Para Jesus. Vocês são muito especial para o Senhor. Vocês são muito especial para o Senhor. Aleluia. Eu tenho uma coisa para dizer. Aleluia. É que eu fico muito triste ao saber que muitos estão morrendo no mundo sem te conhecer. Jesus. Eu sei, Senhor, que eu preciso cada dia mais aprender de Ti. Teu amor tão grande que só pode vir de Ti, exclusivamente de Ti, para poder abraçar as pessoas que no mundo estão. Eu sei, Senhor, que se eu não me consertar, eu não posso amar ninguém. E se eu não me derramar, sobre os Teus pés, eu não sou ninguém. Mais uma coisa eu quero te dizer. É uma dor no meu coração. Ver este mundo se acabando, Deus. Ver este mundo perecendo, Deus. Ver este jovem e as drogas que Jesus ama tanto. Ver este jovem na prostituíça. Tem olhar pela tua nação. Vai olhando, Deus, pela vida destes homens que estão aqui. Acorda, tu tem promessa, tu tem projeto. Pai, tu tem qualidade de vida melhor para oferecer. Deus, vai além do horizonte, vai trabalhando, Deus. Vai além do outro lado. Deus, vai ali nos hospitais, ver aqueles acamados, ver aquele ali, os prisioneiros, presos aos pecados. Eu só peço a Ti, ó Deus, no fundo do meu coração. Olha pra este mundo, Deus. Olha pra esta nação. Dói em mim não poder fazer nada, nada. Porque ser humano eu sou, imperfeito eu sou, mas Tu és, Senhor. O grande Deus que faz tudo nesta noite. O grande Deus que manda tudo. Ele quer entrar na tua história, jovem. Ele quer tirar a sentença de morte e da sentença de vida. Aleluia! O grande Deus que muda a história. O grande Deus que muda a sorte. O grande Deus que tira a sentença de morte. Vida, 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 vida. Te agradeço porque eu sei, Senhor, que estás ouvindo agora o meu clamor. E é do fundo do meu coração. Porque conheces bem o meu ser e o meu coração. Ele te ama, Ele te ama. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. 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 Ele te ama, jovens, jovens que estão aqui neste lugar. O Senhor te ama, Senhor, que o Senhor te ama. O Senhor te ama, Senhor, que ainda há esperança para a tua vida. A tua vida não finalizou aí. Aleluia! Onde alguém falou que não tinha mais jeito. Tem jeito na tua história. Porque Ele é um Deus que pode tudo. O grande Deus que pode tudo. Ele está aqui e Ele ama cada um de vocês.